Música Uma freguesia de valor revela-se quando a sua população está contente com as condições oferecidas no lugar onde mora e onde há atividades económicas e de lazer com qualidade e que despertam o interesse de outras gentes. Mas evidencia-se ainda quando tem associações e coletividades cheias de projetos. Nesta série de programas, fazemos uma ronda sobre associações e coletividades que se relacionam, direta ou indiretamente, com a freguesia e que são o espelho dinâmico do que acontece em Arroios. Hoje, cabe a vez à Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Fomos à sede da Confederação e ouvimos o seu presidente, Dr. Augusto Flor. Então, a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto é a legítima herdeira da Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio. E hoje, grosso modo, representa o movimento associativo popular português, conhecido pelas Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Portanto, é isto que é a Confederação. É um órgão de representação institucional de um grande movimento associativo que terá mais de 30 mil coletividades. Abrange todas as áreas que são entendidas como cultura, recreio e desporto. Todo o tipo de atividades desportivas, todas as modalidades. No plano do recreio, portanto, o recreio compreende desde tudo aquilo que tem a ver, por exemplo, com o coleccionismo, até às excursões, até aos bailes, aos karaokes, enfim, tudo aquilo que sirva para ocupar de forma correta, portanto, o tempo livre das pessoas. Estamos na sala da direcção e esta sala de direcção é uma sala que foi restaurada em 2008 e onde tivemos a oportunidade de colocar aqui, digamos, todos estes livros, que estão devidamente identificados e estão, enfim, está tudo preservado. Mas eu aqui daria, sobretudo, destaque a dois ou três aspectos. Um deles é que temos ali em baixo um conjunto de obras, portanto, peças de teatro, que são originais e muitas delas nunca foram representadas. Portanto, foram autores originais, que ofereceram os originais à então Federação e que hoje nós somos os fiéis depositários. Temos depois aqui um conjunto de personalidades. Temos ali aquele senhor que está ali, de cabelo branco, foi o grande ideólogo da Constituição da Federação das Sociedades de Educação e Recreio. Foi ele que esteve na origem de reunir outros oito dirigentes, nove ao todo, que nós depois vamos ver ali, e foi ele que deu início a todo este processo. Este que está aqui foi o nosso primeiro presidente. Presidente, na altura de uma comissão administrativa, no pós-Congresso, da fundação, da criação da nossa então Federação das Sociedades de Educação e Recreio. A sociedade muda e o movimento associativo procura acompanhar as necessidades de cada momento. No que respeita ao desporto, a mudança foi tal, que reparem que a então Federação das Coletividades de Cultura e Recreio, que era assim que se chamava, transforma-se em Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio e Desporto. Portanto, acrescenta-se o vocábulo desporto, porque esta confederação, anteriormente Federação, já tinha um tal número de filiadas, quase que exclusivamente dedicadas ao desporto, que o vocábulo desporto tinha que aparecer. A Confederação, esta confederação, o que tem procurado, no essencial, é fazer, é identificar as questões que na sociedade têm a ver com o movimento associativo. E o contributo que o movimento associativo pode dar, não só para a coesão social, podíamos falar sobre isso, mas sobretudo para olharmos este movimento como um agente de transformação. Há uma parte do centro de documentação que está lá embaixo e a outra parte está aqui. Portanto, se virmos lá embaixo, está até ao número 1544, porque aqui começa no número 1545, e, portanto, isto é, digamos, o nosso centro de documentação, a segunda parte do centro de documentação, a outra parte está lá embaixo. O centro de documentação começa aqui e, se repararmos, ali está a nossa filiada número 1. A filiada número 1, que vai para aí fora, e vai até ao 1544. Portanto, o nosso centro de documentação está dividido em dois pisos, porque não há condições para estar tudo num piso. Nós temos cerca de 425 a 450 mil dirigentes, associativos, voluntários e benéburos. E basta nós pensarmos numa coisa que é esta. Para se fazer uma atividade, seja ela qual for, é necessário haver meios económicos, meios financeiros, meios humanos, meios técnicos, como aqueles que estão aqui. E, portanto, há uma outra coisa que é o trabalho. O trabalho, o empenhamento das pessoas, o envolvimento das pessoas. Uma determinada atividade tem um conjunto de horas de voluntariado associada, e essas horas devem ser contabilizadas. Não é para serem pagas, repito. Não é para se transformar esse valor em custo. Mas é para percebermos, primeiro, que essa iniciativa nunca se realizaria se não houvesse aquele trabalho voluntário. E que aquele trabalho voluntário pode ser contabilizado. Porque se eu contabilizo, eu organizo uma iniciativa e eu contabilizo o número de pessoas que entram na minha iniciativa, vamos supor, eu organizei um karaoke, vamos supor, e entraram 100 pessoas que vieram participar no karaoke. Portanto, eu contabilizei as pessoas que vieram beneficiar da iniciativa. Então, eu também posso contabilizar, tecnicamente, o número de horas que eu despendi para organizar uma iniciativa onde tiveram 100 pessoas. Este livro que está aqui é um livro que nós editamos todos os anos. Portanto, chama-se análise associativa porque existe a análise social, a análise económica, a análise antropológica. E nós decidimos editar este livro anualmente. E este é o número 2. E este deste ano é exatamente dedicado ao associativismo e ao Estado Social. E temos aqui trabalhos interessantes. Um deles de uma estagiária que esteve aqui connosco e que fomos nós que orientámos o mestrado dela. em que o que nos fala é exatamente o do trabalho voluntário. É um estudo muito interessante, é um estudo científico, é feito com base numa... com base, digamos, nos princípios da economia social, orientado por um amigo e colega nosso na Universidade Católica, portanto, foi feito na Universidade Católica. E este estudo é um estudo que aponta aqui em páginas tantas, aponta para qualquer coisa, só para termos uma breve ideia. na página... na página 111, diz-nos que estima-se que o trabalho voluntário exercido no ano 2011, no total de 26.779 coletividades existentes em Portugal, sejam os seguintes, repara. Seja equivalente a um valor entre 2,7 e 4,3 mil milhões de euros. Corresponde ao trabalho entre de 350 a 373 mil trabalhadores o tempo inteiro. Isto é, se o trabalho que é feito pelos voluntários das coletividades fosse feito por profissionais, teríamos que ter, para desempenhar este trabalho, entre 350 a 373 mil trabalhadores. E seja equivalente a 6% do total dos postos de trabalho em Portugal. aqui temos o Serviço de Souraria e uma das nossas funcionárias, temos a Dina, que é a nossa tesoureira. Aqui temos a nossa, uma nossa funcionária da área administrativa, a Elvira. Bom, isto aqui é a sala, é uma sala de trabalho normalíssima, neste caso do presidente e de uma vice-presidente, e portanto, vocês estão a fazer um registro de um espaço que um dia vai desaparecer e portanto isto vai nos ser muito útil até para nós próprios. Porque há conceitos que nós temos que separar. Uma delas é o ato voluntário e o outro é o trabalho voluntário. O ato voluntário é aquilo que se pode caracterizar por uma pessoa, uma vez, duas vezes, três vezes, por ano, desempenhar um ato de voluntariado, fazer um ato de voluntariado, que vai desde ajudar a vizinha do Quinto Andar a levar os sacos para o Quinto Andar, sempre que a senhora vai às compras, a gente ajuda, é um ato voluntário, ou ir duas ou três ou quatro ou cinco vezes para a porta de um supermercado, trocar sacos vazios por sacos cheios, por exemplo, para o banco alimentar contra a fome. Isto é ato voluntário. O voluntariado é outra coisa, que é aquilo que eu faço há 45 anos. É um compromisso com uma instituição. É um compromisso a partir do qual temos que ser eleitos. Portanto, temos que ser sufragados pelos outros. Não basta oferecermos. Os outros têm que nos aceitar, não é? E somos sufragados. E no nosso caso, somos responsabilizados, civil e criminalmente, de acordo com a lei. Legenda Adriana Zanotto